Depois de seis meses de inauguração, o novo presídio, que ainda está desativado, precisou passar por melhorias na segurança, construção de um berçário, celas para gestantes e lactantes, além de reformulações internas. Mas, de acordo com o governador do estado, a obra será entregue na próxima semana e, por isso, a transferência dos presos já foi planejada pelo Departamento de Administração Prisioneira. que, por motivos de segurança, não divulgou a data. Atualmente, o presídio regional de Chapecó está localizado no bairro Santa Maria. A capacidade é para 135 pessoas, mas abriga 420 detentos, sendo 333 homens e 87 mulheres. Segundo o governador do estado, um novo presídio feminino será construído dentro de 90 dias, ao lado do masculino para desafogar o sistema prisional da cidade.